salve salve tubarão usada de ouro vamos que vamos, mais um dia abençoado de trânsito porém um sol maravilhoso que Deus deu pode carregar uma maquininha, uma plataforma elevatória, modelo 600 AJ acho que é isso né, vamos ver, tô chegando no cliente ali vamos sair da zona de conforto, é maquininha a diesel geralmente tá funcionando, essa aqui eu vou carregar agora não funciona é, ela faz as funções todas ali, levanta o cesto, faz algumas coisas mas ela não anda, não dá tração por isso eu vou tentar gravar pra vocês alguma coisinha ali vamos destravar os freios e puxar 10.500 quilos aproximadamente espero que dê tudo certo né, porque vou tá gravando e se der errado vou ter que mostrar é, por que que eu tô falando isso? porque você vai carregar um caminhão, um cavalinho, um micro-ônibus, alguma coisa independentemente do peso geralmente você passa ar né, tem um pouquinho de freio, alguma coisa é raro as vezes que você puxa alguma coisa realmente sem freio e confesso que dá um pouquinho de medo mas a gente é profissional, a gente tá aqui pra encarar o que deve é né então, bora que bora, vou mostrar pra vocês ali esse carregamento como eu disse né, vamos sair da zona de conforto e você que chegou até aqui, deixa aí nos comentários rapaziada o que vocês estão achando dos nossos vídeos, lembrando que são vídeos amadores eu falo assim, eu vou ali gravar né, parece um ator né não, eu vou gravar, é um vídeo amador que relata o dia a dia de um guincheiro e um caminhoneiro sonhador, assim como você que tá aí do outro lado, beleza? deixa eu ver minha colinha aqui ó, vou mandar um abraço aí pro Cleiton Alves de Uruaçu, Goiás chegamos em Goiânia também eu acho que tá certo o nome aqui, mas tá como arroba racalhas ou H-A-C-A-L-H, não tenho certeza desculpa, pronúncia e chegamos também no alto socorro canção alto socorro Maringá Paraná beleza? espero que estejam gostando rapaziada graças a Deus o canal tá tá crescendo, só sucesso graças a vocês aí, beleza? continua assistindo o vídeo aí, vamos ver o que tem de bom pra nós chama aqui nós estamos ó ó meu amigo Zé Boi aqui ó tô falando do dia maravilhoso ó Serginho do Guincho o homem da plataforma cê tá doido? aí ele aí ó gravando nós, é nosso parceiro paparazzi aí ele aí ó vou dar um salvinho pra ele também ó bora Zé Boi aí ó aí ó esse pedacinho aqui eu vou colocar no vídeo esse é meu parceiro ó Zé Boi paparazzi parou a moto pra gravar nós aqui na famosa SP270 chama aqui é o mesmo esquema solta os parafusinhos e vira aqui já tá destravado esse furo aqui é o umbiguinho a gente como se fosse um caroço que tá pra dentro né tá pra dentro e aí destrava o freio e aí pro freio ativar é só soltar esses parafusos vira isso aqui o contrário o lado que tá pra dentro vem pra fora ao invés do furo fica um caroço desaciona o freio quando você vira dessa forma destrava o freio fazer o carregamento de ré isso é rapaziada vem tá carregar soltou o freio já como eu mostrei a máquina vai tá sem freio 10 e meio 11 toneladas deixamos ela meio levantada ali ela não anda tá não traciona como eu falei vou puxar no cabo ela tá na posição contrária ou seja de ré senão vai ter que tirar caminhão ó mais bicho ali mais máquina então vai ficar meio ruim então vou tentar carregar ela desse jeitão aqui então vai ficar meio ruim Tchau, tchau. 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 Saudade de quando eu não tinha problema igual ele aqui, ó. Saudade de quando eu não tinha problema igual ele. Saudade de quando eu não tinha problema. Esse pininho aqui é ativado, né? Ainda fica deixa eu quieto. Tá bom, mano. Deixa aquela lá livre, que eu vou puxar um pouquinho pra ver se arrasta. É, pra ver se gira a máquina. Só que ela tá tratada, ela não vem pra cá. Se ela não quer que ela venha mais. Aí ela já vai. Agora ele vai travar outra roda e a máquina vai aí, só vou baixar aqui, amarrar e marcha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Estrabando o freio de novo. Tchau. Um, dois, três, tá? Não faz... Aquele errada, a menina, vai tranquilo. Ó, esse furo encaixa aqui. Pum, o freio fica ativado. Conforme você movimenta a máquina, ele libera o freio. Quando você quer liberar direto, desregular o freio, por exemplo, você vira esse umbiguinho que a gente fala, esse carocinho pra dentro. Aí ele vai empurrar esse pino e vai destravar o freio. É o que nós vamos fazer pra descarregar a máquina. É o que nós vamos fazer pra descarregar. 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 Vou pegar embaixo aqui e dar uma levantadinha. Foi. Então é isso rapaziada. Se vocês chegaram até aqui no vídeo. Fala pra gente onde chegou. Qual que é o seu carro chefe aí. O que você mais transporta. Curte, comenta, compartilha. Dá aquela força pra gente. Segue a gente também lá no Instagram. Valério Guicho. Tem a comunidade no Facebook lá. Facção do Guicho. Beleza? E tamo aqui pra trocar conhecimentos. Deixa nos comentários aí o que você faria numa situação dessa aí ó. Empurra uma máquina com a madeirinha. Carregamos sem freio. Descarregamos sem freio. O vídeo é o bom. Positivo rapaziada. Valério Guicho. Facção do Guicho. Mais uma pra conta aí. Obrigado.